Não tem, não tem, Didi, não tem. Ah, com... Ah, eu vou com esse chatoro aqui, velho. Esse chatoro é maravilhoso, mano. É, vai de chatoro, Didi, chatoro. Chatoro? Chatoro, chatoro. Chatoro. Ih, nem escolhi nada, mano. Ah, problema é teu, filho. Ah, é a roupa do Flags. Budilecto mesmo. Eu também não escolhi nada não, mano. Budilecto. Oi, moleque. Pô, agora é nóis, hein? Agora é nóis, hein? Agora é nóis, hein? Vocês são muito ladrão, velho. Quem tá de vizinho? Porra, moleque. Cadê? Quem é o primeiro? É o primeiro, né? Ah, saí errado. Que que é isso, Didi? Onde vocês vão, galera? Vocês são... Nossa, não sabem nem de vida, não, velho. Tudo errado. Mano, que... Eu não entendi nada do Didi ali, velho. What the fuck? Ué, eu saí empinando. Só que essa daqui ela empina demais. A gente fez isso da outra, pô. Sai fora, hein? Vai! Sai fora. Que que é isso, mano? Não, eu quero... Mano, eu tenho que tentar as fotos com o Flags, parceiro. Eu vou ter que vir pra ele. Não, Edmigo, calma aí, mano. Sem querer, velho. Tá na frente. Sem querer. Aqui, ó. Pra você, ó. Falou! Ai, vai, Flags. Eu vi, mano! Quem que tá ali na frente com o Flags? É o Giro? Vai, que não sei. É o Flags, cara. Nossa, o Lago sumiu, filho. Eu falei pra você escolher a moto lá da Zilin Guindum, lá. Ah, moleque. A chutada? A chutada. É, a chatora. Chutada, sei lá. É a vida. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. A moto remada aí, velho. A moto remada aí, velho. A moto remada aí. Ô, já aqui com o Hiro, ele tá usando o Hag. Eu também acho, mano. O Hiro sempre ganha essa merda, velho. Direito de movimento de hack pra você. O Giro ia atrapalhar, atrapalhar a gente. Ô, Gigi, espera aí. Como assim? Hã? Eu posso jogar, espera aí. Não, velho. Não, vou esperar, não, enquanto eu te esperei. Eu quero ir me ferrando. Ó, falou pra pegar a chutar aí, ó. Olha o Flags aqui, ó, ó, ó. Sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui. Ai, cara, cai. Vixi, eu fui louco agora isso aí, cara. Cara, que pista é essa, parceiro? Pô, pista da hora essa pista, maneiro. Ai, velho. O pior que é bem estreito, né? Não, maneiro é aquela parte troll ali no finalzinho, mano. Não, pô, a moto que eu peguei não anda nada, mano. Na moral. Ó, essa luba que me passou muito easy. Olha lá, o novo tá vindo embrazado ali. Vem me passar de novo, cara. Devia ter ponchado na caud, viu? É, gente, falou da moto. Mano, eu tava fazendo um ataque no Flash of... Aí. Se fodeu. Tá vindo um ataque no Flash of Clans, cara. Ah, cada um dos seus problemas, tio. Aí, ó, tô falando. Aí, ó. O Dick quer subir aqui no Megarupa? Quero aí. Ele parece que ele desembarril, mano. Que lixo de moto é essa? É a Jutaro. Caralho, velho. Caralho, velho. Eu fiz um gol aqui, mano. Eu parei de provar, assim. Eu sei, foi. Eu pensei ali. Caralho, velho. Caralho, velho. Caralho, velho. É um prazer, mano. Ah, isso é novidade não, gente. O Dick, na verdade, essa moto é bem roubada, hein. Ah, olha isso, mano. Ah, ele já me passou de novo, cara. Vem cá, frango dos power. Vou te passar. Ô, tem alguém na frente, mano. Porra, você tá ligado que você vai bater ali na frente, né, mano? Tem aquele cara lá na cintilada, ó. Não sei, eu vou laver, o Dick. É, vou laver. É tudo bem, cara. Eu tenho medo da tua parte dizer isso. Caraca. Aí, ó. Acho que subiu, mano. Ah, é. Você quer vir passar na curva. Desculpa. É, quando é isso, mano? Fih, não deve ver essa moto aí, cara. Vem, Miro. Vem cá, Fih, não. Vem aonde, cara? Aqui, ó. Pausa aí. O flex pulando ali, arranca. Pausa aí, cara. Ui, ui. Eu recebi um negócio aqui por fazer cinco ultrapassagens. Oi? Que merda, essa bosta. Mas se você passa, assim, lá no piauzinho. Olha o gel. Olha isso, vai dizer que você consegue passar o gel. Ah, o Novo tem mó trouxa comigo, né, mano? Ah, não, o Novo. O Novo tem quase um outro. Foi quase, véi. Foi quase, mano. Foi por pouco. Fique quieto na sua, Novo, senão eu vou te bater aqui também. Quem tá em último aí, mano? Ah. O Didi. É o Didi e o Gel estão ali atrás. Cala a boca, cara. O Didi que tá em último, não sou eu, não. Eu também tô em último ali. Tá louco. Ah, pra mim quem tá em último é o Gel, mano. Pra mim tá Didi e o Novo é o Gel, mano. Ah, tá todo bugado essa p***. Viu, eu sou melhor, ó. Viu, eu sou melhor. Aí. Pô, cara, o meu erro foi... Ah, enfim, minha morte era um pouco. A gente deu uma calma, porque você não acreditou porque você não quis. Mano, o Novo aqui, ó, ele me passava, parava, me esperava, eu passava ele, andava dois minutos e me passava de novo. Nenhuma necessidade disso. É, cara, de necessário. Tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho